Voltamos com Copa Sul-Americana. O Bahia derrotou a Portuguesa no Canindé em São Paulo e deu um passo importante para a classificação. Passe errado de Renan da Portuguesa. O Obina vai tocar de primeira para Feijão, que rola para o Alisson ajeitar e chutar colocado. Bonito gol. Bahia 1 a 0 aos 40 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o argentino Canhete tabelou com Bruno, driblou bonito, quase marcou um golaço. Lomba fez grande defesa. Carlos Alberto aproveitou o rebote e empatou a partida. Ele estaria impedido se não tivesse um jogador do Bahia fora de campo dando condições. 45 minutos, Madson bateu falta, o goleiro Gledson saiu mal e Obina de cabeça garantiu a vitória do Bahia. No jogo de volta em Salvador, o Bahia joga pelo empate, pode até perder por 1 a 0, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final da Sul-Americana. E aí